Isto está um pouco fora do contexto do suporte em que o Braga é a vitória de Guimarães. Não que não seja uma questão pertinente, mas nós temos conferências de violência sobre os jogos. Se o treinador quiser fazê-lo, podemos fazê-lo à posterior, fora da sala de imprensa. Eu concordo. Muito obrigado então. Continuação de bom trabalho. Ninguém quer ver o lance a grande comunidade. A gente tem aqui para mostrar.